Boa tarde, boa tarde, é programa mais chegando para você, da sua TV Pampa, sempre esse horário especial numa tarde especial junto com a sua companhia que nos faz muito bem. Então muito axé para você que está em casa, iniciando já a tarde de hoje, um beijo muito especial para a nossa audiência, que é a dona Nora Maria, a dona Cláudia Santos e seu Rui de Montenegro, que acompanham logo mais direto aqui na sua TV Pampa. E para você que nos acompanha nas redes sociais, vai lá, dá um like, um curtir, um joinha nas redes do Pedro. Temos aí o nosso Facebook, que tem o diferencial, gente. Sempre que você acessa os conteúdos via Facebook, Instagram, TikTok, Facebook, lá você tem material diferenciado. É verdade, especialmente para você, muitas vezes na íntegra, com rituais, com tudo. Vale a pena conferir. Vai lá no Facebook, dá um like, um curtir e depois me conta. Lá no Instagram sempre tem fotos também, vídeos que o pessoal gosta. Então está valendo muito a pena para você que está em casa aí, me acompanhando. Quero lembrar a todos que o nosso atendimento, ele continua normal aqui em Porto Alegre, de segunda a sexta, das 10 às 20 horas, aqui no Ilho Yoshindoko, com uma hora marcada, que é fundamental que você ligue, ou agende através do nosso WhatsApp, que está aí o QR Code na tela. Então, e aí você está conhecendo um pouco das dependências do Ilho Yoshindoko, a Casa de Oxuma, a Casa de Axé, nossa área de trabalho, nossa área de obrigação religiosa. Subindo a escadinha, temos aí o nosso atendimento, onde você é recepcionado com toda tranquilidade, segurança e principalmente salas ventiladas, refrigeradas, né? Faz muito bem para o pessoal. Aí você acompanha uma das salas que nós atendemos aqui. Lembrando a todos que na parte terra também temos estacionamento especial para você que tem dificuldade de locomoção, liga para nós, solicita aí até para estacionar o carro dentro das dependências e para você que tem dificuldade de locomoção e é cadeirante, temos acesso especial numa sala térreo. Então, aí ó, bem tranquilo. E por que eu falo no cadeirante? Porque a gente recebe muitos cadeirantes e ali naquela parte que você viu ali da entrada, nós temos justamente ali acesso para os cadeirantes. Então, está bem tranquilo, gente. Está bem tranquilo mesmo. Porque tem gente que não gosta de escada mesmo, eu concordo. Mas tem o atendimento térreo, tá bom? Então, fica aí a dica para o pessoal e participa do nosso programa. E agora eu vou chamando ela. A minha gaúcha que já não é mais gaúcha, é baiana, né? Virou baiana porque foi para Salvador e se sumiu, mas fez lá os axé das ondas, tá? E vai me dizer tudo, tudo que aconteceu lá na Bahia. O que que é a Isa? Tem a Carajé? Tem, Isa? Claro que sim. Boa tarde, pai. Boa tarde aos nossos amigos. Já estava com saudade de estar aqui de novo com vocês e através dessa interação que o Algo Mais nos proporciona. Trago muitos beijos dos baianos e das baianas para o senhor. Muito obrigado. Principalmente da sua super fã, a Cissa, lá da Praia do Flamengo, né? Eu quero mandar um beijo muito especial para uma moça que eu comecei a atender faz poucos dias, lá da Bahia. Ela disse que é da terra da Ivete Sangalo. E agora me falou o nome mais, não me esqueci da cidade. Um beijo, baianos e baianas. Fico feliz que vocês acompanhem o nosso programa, nos curtem ali no Facebook, participem do Instagram. Essa nos achou lá no Instagram e virou fã do Algo Mais nas redes sociais, né? E também eu preciso mandar um beijo daqui para a banda Filhos de Jorge, que eu sei que curte o nosso programa através do Face. Então, para o Dan e para todos da banda, um super beijo. direto de Porto Alegre. Filhos de Jorge. Filhos de Jorge, tá aí legal. Daqui de Porto Alegre? Salvador. Salvador, um beijo para a Salve Jorge. Filhos de Jorge. Filhos de Jorge. Salve Jorge é a música, né? Eu acho que não, né? Mas Filhos de Jorge, tá certo. Ô, vai. Temos um recado especial para a dona Isa, da diretoria do Grêmio. Olha aí! Manda um recado, manda um recado da diretoria do Grêmio. Cadê o recado? Meu Deus do céu! Será que é verdade, Isa? Olha aí, ó. Sonhar não custa, né, Isa? Sonhar não custa. Mas disse que é amicíssimo. Sim, sim, né? Do cara que veio para mostrar o que é a força tricolor, que é o Soares, né? Tá, e me diz uma coisa, Isa. O Soares está, de fato, sendo uma nova revelação nos últimos anos do Grêmio, né? Sim, mas veja bem. O Soares é o quinto jogador do mundo com o maior número de gols. Então, não é uma contratação qualquer. É um craque. Não, e tu sabe que eu assisti esses dias aí o jogo do Flamengo? Flamengo dá tchau. Que pena. É, acho que vai dar Grêmio esse ano, hein? Olha lá, olha aí, Soares. Soares, vai TV, Soares, tá? Porque a turma toda que ele já está indo ver o Soares. E além de excelente jogador, é um cara de uma empatia sensacional. Já ganhou a torcida do Grêmio? Já, já. Já conquistou. Completamente. Conquistou. E tem que conquistar mesmo, então, um abraço ao Grêmio Futebol Porto Alegre. Toda essa equipe de jogadores maravilhosas. Que é brilhante e que bom a gente ver o Grêmio na primeira divisão do campeonato brasileiro. E acho que esse ano a gente vai ter o Grêmio ali, ó, lutando, lutando pela ponta, né? Com certeza. Espero que o Internacional também, né? É. Mas que cara é essa? A Isa é gremista preconceituosa, né? É, Isa. Tu tem um preconceito contra os colorados. Não, pai, mas é um contrassenso. E o Renato não está aqui, mas para se defender. Mas é um contrassenso, né? Ou a gente torce para o Grêmio ou a gente torce para o adversário. É, é. Então tá bom, Isa. Vamos dar uma sequência no algum mais. E logo, logo tem Grenal, né? Então. Tem, tem. Então tá bom. Então é o Emerson que sabe, já se associou. Emerson também quer me associar lá, tá? Quero contribuir para pagar o salário do rapaz. E vá que chega aquele outro moço aí e nós vamos ter que aumentar a corda. Não podemos esquecer a carta do dia, né? Por favor, dona Isa, é que tiraram a gente do foco, né? A carta do dia para essa tarde especial nos fala de que sempre é tempo de mudanças, de transformação, de tirar aquela energia negativa e chamar para perto boas vibrações. Tá te faltando condições para isso? Busque a Axé e mude a tua vida. E a Axé faz bem para todos. A Axé é a palavra mágica dos orixás. É o que acontece, é o poder da transformação. Axé é para você. E é assim, logo mais, inicia já com a participação dos telespectadores. E para você que quer participar, é simples. Mande lá, através do WhatsApp, seu texto, mande seu áudio, mande seu vídeo e participa do programa. É gratuito, tá bom? Olá, Pedro. Me chame de Mãe Chateada. Meu filho casou e foi morar no interior do estado. Faz um ano que ele não me liga. Não me manda mensagem. Parece que não quero mais sequer falar comigo e nem saber de mim. Gostaria de saber se a minha nora está fazendo a cabeça dele para que ele não fale comigo. Sinto muito saudade do meu filho. Gente, isso é um absurdo. Sabe que não é a primeira mãe, não é o primeiro pai que se queixa porque a senhora está se queixando. E eu vou dizer uma coisa para vocês, Mãe Chateada. Muitas vezes a atividade dos filhos impede de estar próximo mais dos pais. A vida correria e acaba esquecendo hoje, esquecendo amanhã. Mas esquecendo para sempre não dá. Eu acho que cabe a senhora ligar para o seu filho, conversar com ele de mãe para filho. E lembrar a ele que a senhora está viva. Que um dia, com certeza, que todos os pais esperam, que vá na frente. E aí como é que fica? Aquela saudade, aquela falta que todos tiveram com seus queridos pais. Tanto mãe e pai. Fica um alerta aí. Mas vamos dar uma olhadinha aqui se a nora está fazendo a cabeça. Olha, eu estou até para dizer que não, sabe? Ela é a ciumenta, ciumenta sim. Mas não a ponto de interferir. E espero que vocês não tenham tido conflitos lá no passado. Porque isso pode estar pesando hoje. Mas independente do que houve, o que não houve, o que não pode é ter esse desligamento na Isa. Isso é muito triste para os familiares, não é? Totalmente, não é? Esse distanciamento pode, daqui a pouco, não ter tempo de reverter, não é? Não, não tem, não tem. Sabe que ontem, eu aqui no Ilê, não é? Eu vejo o Augusto todo dia, o Gabriel todo dia, a Vanessa todos os dias, o Vitor, meu neto, todos os dias. E faz um bem. Tem horas a gente, ah, eu quero, eu gosto de ficar sozinho lá de vez em quando, sabe? Gosto, gosto de dar um tempo. Mas para mim, não é para os outros, não é para mim. Fora, às vezes, esse tempo perdura um pouco. Mas, a gente não pode deixar de conviver com as pessoas que a gente ama. Por quê? Porque a vida é curta. Só isso. Muito curta. Então, a gente tem que se atenuar com isso, tá bom? Olá, Pedro. E o que eu diria aqui para a nossa amiga, antes de dar sequência aqui, a nossa mãe chateada, liga para nós, agindo no horário, vamos conversar, vamos adoçar esses corações, quebrar as mágoas que houveram, porque a partir de hoje é um novo mundo, tá bom? Beijo para a senhora. Olá, Pedro, tenho 28 anos e estou me relacionando com um senhor de 65. Tem gosto para tudo, Luísa. Tu não me passa as caras. Não, eu acho que tudo é válido. Tem gente que gosta de velhinho, mas é o quê? Acho que é válido. Apesar que eu vejo uns velhinhos na internet, sarado, Luísa. Uh, botou o Pedro de chinelo. Botou o Pedro de chinelo. Os caras saradão. E que idade tem 78. Bom, Olá, Pedro, tenho 28 anos e estou me relacionando com um senhor de 65. 65, de 65 anos. Eu gosto muito dele, mas as filhas deles me odeiam. Me julgam que eu estou fazendo tudo para acabar com esse romance. E estão fazendo tudo para acabar com o nosso romance. Será que conseguirei manter esse amor? Me chamo de apenas Suzy. Olha para a Suzy. Suzy. Vocês estão pegando no pé. Ninguém está aqui para questionar o teu direito de escolha. Mas estamos aqui para te orientar a ligar, marcar uma consulta e te desfazer de tudo o que já tem para separar definitivamente. Eu vou até conferir aqui, Isa. Vou até... Eu digo assim, isso está aqui cheirando. É babado forte. Olha o burro do Pedro. Isa, só respondeu o orixá. Melhor, dois. Ogum e indecido. Ogum significa a guerra, tá, gente? Está ele vindo aqui cortando. O resto tudo fechado. Quer dizer, tem os carinhos. Agora, Obá, que é o orixá da destruição, da guerra, ciúme, inveja. É claro que a sinistra deve estar achando que você está interessado no patrimônio dele. Eu até acredito em amor, gente, porque eu vejo aqui com frequência isso, sabe? Então, amor, amar uma mulher mais velha, um homem mais velho, não tem nada a ver. Para de preconceito. E torna a dizer. Tem pessoas de 60, 65, 70, que estão aí mais inteiros que muitos de 40. E dão conta do recado. Porque o pessoal tem a maneira de dizer que não. Então, conta o recado. Então, aí, né, Isa? Vai te benzer, menina. Liga para nós o Agenda Horário. Vai conversar com a Isa, com o Pedro, com o Gabriel ou com o Augusto. Vamos lá, essa equipe de trabalho aqui está te esperando. Para você que está nos acompanhando, ligue a agenda agora que tem desconto especial nas consultas e trabalhos, tá bom? Liga para nós. E lembrando que se não pode vir pessoalmente ou se prefere... É verdade, faz a tele. Manter o conforto da sua casa, tem a tele. E a tele, né, Isa? Faz um sucesso, principalmente para os nossos amigos que nos acompanham no exterior, que nos acompanham no Brasil inteiro. Mas, assim, muitas das vezes que eu atende pessoas daqui de Porto Alegre, da Serra Gaúcha, da grande Porto Alegre, que não tem disponibilidade de tempo. E tempo é algo precioso. Liga para nós e faz a tele consulta. Simples, fácil de marcar em horários que você vai amar, tá bom? E no conforto teu lar, na segurança da tua casa, tá bom? Olá, Pedro. Eu te assisto todos os dias e preciso de sua orientação. A minha família está toda bagunçada. Filhos brigam entre si e as noras ficam alfinetando o tempo inteiro. Moramos todos juntos e não consigo ter paz em minha casa. Existe algum trabalho de harmonia familiar? A dona Isa, a dona Rose, de 68, e é o que a senhora precisa de harmonia familiar. Por sinal, gente, antes da Isa responder, na festa de Manjá, Isa, eu tive uma grande surpresa. A gente postou isso nas redes sociais, de uma senhora que disse que eu salvei a vida dela. Eu vi. Pois é. E eu vou mostrar logo depois a tua pergunta. Gostaria que a produção botasse no ponto, tá? Foi uma entrevista fantástica. Foram centenas, milhares até, de views, de visualização, de curtir. O que eu mais achei interessante, muitas pessoas ali, ó, que fizeram comentários, também tiveram essa gratificação do programa Ogumais. Então, Isa, complementa a nossa amiga aqui. E logo, logo já vou chamar essa matéria, gente, que é muito interessante, sim. Não me admira a preocupação dessa senhora com a situação familiar, que realmente tem uma energia densa, tem contrariedade, tem interferências, e isso precisa ser revertido. Inclusive porque já começa a atingir a sua saúde física. Então, a senhora pergunta se tem algo que pode ser feito. Claro que sim. Podemos trabalhar com o Ogum, que é a dona da harmonia. Podemos melhorar a questão do pensamento das pessoas através de Emanjá e trazer paz para vocês através do Axé de Oxalá. Então tá certo. Isa, tu sabe quantos anos a gente faz televisão, Isa? Verão, 30 anos? É, 24. A Isa me acompanhou há muito tempo, é filha da casa, há muitos anos, e aí já são, acredito que mais de 25 anos aqui na televisão, aqui na TV Pampa, há 14 anos, na TV Guaíba, na TV Cristal, e assim por diante. A gente sempre fez esse programa de televisão. E eu sempre levei, Isa, uma fama de ser um Pai Santo, careiro, que só atendia rico. Pois agora vou mostrar para você que está sentado, porque eu tenho certeza que até você, não, eu gostaria de ir no Pedro. Eu só não vou no Pedro porque os trabalhos deles são muito caros e eu não tenho como fazer. Eu tenho vontade, mas não quero. Então para você que tem essa vontade, vou mostrar para você que não é assim. Olha o quanto as pessoas se esforçam para as consultas e olha o que acontece agora. Pega esse testemunhal. Agradecer, por quê? Por que, entendeu? Porque tu salvou a minha vida. E o salve-me, não, essa tu vai ter que se juntar, mas eu não vou falar. Fico, quando meu marido me faleceu há 28 anos atrás, fez uma segurança para mim, porque ele me matou também. Nossa, que orgulho, gente. Fico, para lá. Eu estava correndo risco de vida, não me cobrou. Não, não te cobrei. Não, me cobrou. Viu que esse pessoal disse que eu sou afeto, mas se eu afeto o rico é mentira. Está aí a prova, viu? Não, me cobrou porque eu não tinha um real. Mas sabe o que é? Quem faz? O que é que a gente faz? Claro que a gente precisa de material. Eu quero te cobrir tudo o vídeo hoje. Ah, meu amor, querido. Eu estava apertada, muito feliz. Eu vou aqui para agradecer. Ah, isso. Obrigado. Eu vou te cobrir, não me choro. Daíra, a pena que ele pegou o vídeo curtinho, que tinha mais comentários ali sobre isso. E é isso que eu estou querendo colocar para vocês. A religião afro, em especial, eu vou falar de mim, eu não posso falar muito dos outros, mas eu acredito que outras pessoas fazem o mesmo que eu faço. A gente se propõe a auxiliar pessoas. Ah, claro, tem uma contribuição, alguma coisa de despesa, isso é certo. Agora, tenha certeza, para pessoas que passam por dificuldades, Naísa, que a casa de religião, o Ilê de Achum, sempre estará de portas abertas para você. E essa fama que eu carrego é a fama, talvez, eu não digo das pessoas ricas que eu frequento aqui o Ilê. Tem também. Tem as ricas. Mas tem muito mais pobre. Até digo a vocês, se não fossem os mais abonados, eu não teria como manter essa casa, manter ela de pé para ajudar tantas pessoas, auxiliar tantas pessoas nesses 40 anos de religião. Então a religião tem proposta. E aí, nesse vídeo, é que é tão difícil da gente falar como somos, mas quando a gente vê uma pessoa que me ataca na praia, na festa de manjar, e vem dizer que eu salvei a vida dela, uma pessoa que chora, uma pessoa ali. E ali, atrás do post dessa senhora, vieram vários outros dizendo, eu fui lá no Pedro, ele me deu uma palavra, eu fui lá no Pedro, ele me ajudou, eu fui lá no Pedro, ele não me cobrou um centavo. Verdade, gente. Claro, horas tem despesa, não tem como escapar, mas não é esse absurdo que vocês acham, porque o Pedro vem na televisão, o Pedro apareceu no Faustão, o Pedro apareceu lá, colar. Não, gente, é uma casa de religião igual a outra. A gente não pode fugir do nosso propósito. Porque o dia que eu disser assim, o Caipê tá rico, que é a minha fama, né, gente? Esquece, eu não tô rico, não. Tenho um monte de empréstimo pra pagar e pago com todo prazer e felicidade. Sabe por quê? Porque eu dormi em paz, eu não explorei ninguém. Neuza o Livre, longe disso. Aqui é muitas pessoas envolvidas, pessoas que se dedicam a auxiliar pessoas, porque esta é a nossa proposta. Agora, pra conhecer a nossa proposta, tem que vir na marista, né, Isa? Porque só deduzir não dá, né, gente? É, tem que conhecer em loco, né? Tem que saber da realidade, realmente. Da realidade, o que que é? E as pessoas, assim, eu acho bacana, como essa senhora e tantas outras, né, se esforçaram pra pagar a consulta e a partir dali são entregues aos orixás, a mãe Oxum e aí é tudo com ela, né, Isa? E a gente percebe, nesse caso, que é uma situação que marcou a vida dela, que passaram 28 anos. É tempo, né, Isa? E ela veio lhe agradecer emocionada, né? E assim, na praia, foram com várias pessoas. Quero agradecer também aos telespectadores, que Tramandaí, quando eu botei o pézinho no asfalto, olha o Pai Pedro, olha o Pai Pedro, Pai Pedro, eu te amo. E assim foi a minha caminhada inteira na beira da praia, pessoas iam me cumprimentar. E olha, fazia tempo que eu, de fato, não ia pra praia, pelo Covid, não participava, mas vou começar a fazer isso mais vezes. E ao público de Tramandaí, esse ano a gente vai se preparar aqui no Ilê Oxumdoco com os filhos da casa, aqueles que têm casa, parceiros e amigos, pra nós fazermos o maior evento em Emanjá do próximo ano. Isa, eu quero te convidar, pra que seja tu, a tua casa e a todos que queiram participar e ser empleitada, mas de fazer algo maravilhoso, como o telespectador aí merece. Tá, né? Vamos nessa. Então vamos se preparar, vamos se preparar que agora é a vez, é melhor, é a nossa vez, a nossa, inclusive é de você. Então liga pra gente, agenda teu horário. Vamos dando sequência no programa. Olá Pedro, meu sonho é ser mãe, dona Isa, tentar engravidar. Há três anos não consigo, já fui ao médico, eles falaram que está tudo bem, mas se eu perder, eu sinto que tem problema e sinto que é espiritual que está me impedindo. Será que é por isso que não consigo engravidar? E quando a gente busca a primeira lâmina do Tarot pra te responder, já fala pra que tu busque ajuda, pra que tu interfira energeticamente, pra que esse teu tão sonhado projeto da maternidade possa acontecer. Então vem avaliar se é alguma questão kármica, se é algum corte que tem no teu caminho. Vamos fazer uma jogada completa e te orientar pra que esse projeto vire uma realidade. Tá aí a dica da Isa. E agora pra você que participa através do WhatsApp, mandou teu recado. Vamos rolar o WhatsApp? Roda o WhatsApp. Oi Isa, aqui é a Eliane de Porto Alegre. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Meu nome é Eliane, a minha data de nascimento é dia 14 de 1 de 76. Eu queria saber se eu e ainda esse namorado que eu tive, que eu fiquei 11 anos com ele, se ainda a gente vai ter chance de ficar junto. Porque a gente se separou, vivia junto. E a gente assim não consegue se acertar. Eu gostaria de fazer essa pergunta, se a senhora poderia me responder. Olha, vamos lá Eliane. Tomara que o jogo nos mostre essa possibilidade sim. Porque se nota que é uma expectativa tua, né? Mas olha aqui, nada é impossível. Mas é preciso pra que esse reencontro aconteça, que as interferências e aquilo que acabou colocando cada um pra um lado, sejam neutralizadas. Desmancha isso então. Vem conversar conosco. Aí a dica da Isa, pra você que está nos assistindo, quer agendar um horário, é só ligar para o telefone que está no ar, o 332250. Ou apontar o teu celular para o QR Code, vai direto falar com a nossa equipe através do WhatsApp, que vai te assessorar, dicas, informações, agendamento de consultas, agendamento de trabalho, tudo através do WhatsApp. Uma maneira fácil e rápida de você ligar. Lembrando que o nosso atendimento é de segunda a sexta, das 10h30, com hora marcada. E para a teleconsulta, horários especiais. Fale lá no WhatsApp. Então tá aí. Vamos a outra cartinha, Isa. Olá, Pedro. Gostaria que você jogasse pra minha filha. Ela tem mania de grandeza. Meu Deus do céu. Tem orgulho e ego lá em cima, seu Pedro. Famoso narizinho de pé. Tenho medo que a vida traga muitas decepções pra ela. O que posso fazer para protegê-la e fazer que ela mantenha os pés no chão? A Paula Soares, lá de São Léo. Ai, gente, eu tenho tão medo quando a gente pega jovens, principalmente com o nariz em pé, que se acham melhor que o outro, porque tem o iPhone, que tem lá um carro, porque anda com a moça tal, tá? Gente, cuidado, hein, porque a vida dá empurrões, atropelos e tudo, hein? Eu tenho medo disso, porque a gente cai na real. É, a sua filha tem um sério problema de ego. Hoje nem diria ego. Super ego. Super ego se acha tal. E a guria é bonita mesmo, tá? Ela é inteligente, isso. Mas isso não basta. Porque a humildade é a parte essencial de qualquer ser humano. Ele pode ser uma pessoa simples, analfabeta, mas se for humilde, ele ganha a porta, se abre pra ele. Se ele for um homem estudado, um homem com isso, pessoa que tem um potencial, se ele for humilde, tudo vai se beneficiar, tudo vai beneficiá-lo. Agora, caso contrário, paga-se um preço alto, porque mais cedo ou mais tarde a vida cobra. Dá pra mudar isso? Dá, minha amiga. Mas nem toda mudança é com amor, horas é pela dor. Então fica a dica do Pedro aí, tá bom? É, tem que ser realista, né, Isa? E é isso assim que acontece. Olha que eu conheço de gente cheia que toma ali nos dedos e as pessoas não aprendem, gente. Não aprendem. Tomam cada paulada da vida, Isa, e não se dão conta. E a gente fala, eles saem de um porroco ainda. Rota o WhatsApp. Boa tarde, gostaria de saber sobre a minha saúde. Eu nasci no dia 19 de janeiro de 1965. Maria Luísa Grito Gonçalves. Saúde. Cuidados, tá, amiga? Cuidados. Os meus aqui é Oxum pedindo muito cuidado contigo, né? E ela te cuida, ela te cuida demais, tá? Então isso é positivo. Mas aqui saúde, vai ter que ter cuidado. Eu recomendo uma boa, dê uma troca pra ti. E saúde é uma coisa meio estranha. Sabe que essa semana que eu passei eu falei com uma mãe que esteve aqui procurando pela filha. A saúde, quando tu joga e tu vê que tem algo de espiritual, eu fico mais preocupado com o espiritual que com a saúde. Porque o espiritual, ele diz o quê? Ah, mas o espiritual tem algum problema, você pensa? Sim. O espiritual é uma maneira de expressar isso. Mas quando ele mostra que tem fragilidade, tu vai entrar nesse ciclo de fragilidade com muita frequência. Então um problema simples pode se tornar um problemão. E é fato, por exemplo, esse caso me espantou. Uma menina com 24 anos, problema de coluna sério. E se não bastasse um problema seguido de outro, seguido de outro, seguido de outro. Gente, aí ó, vai bater o tambor, que é pra ser ajudado. A imunidade já tá lá no pé. Eu não sei, Isa. Porque eu noto quando aparece os búzios e mostram essa dita tal fragilidade, tu sabe que a pessoa vai ficar doente de uma coisa, vai melhorar, vai ficar doente de outra e suscetivamente. É como se a vida, ela tivesse te empurrando, sabe? Te empurrando pro lugar não agradável. E é esses pontos. Esses dias eu tô jogando pra uma pessoa também, entrou e digo, olha, tua vida kármica, ela é curta. Eu falei isso pra pessoa, a pessoa, eu fiquei com vergonha, gente. Fiquei com vergonha, não, fiquei com pena. Mas ao mesmo tempo eu falei isso, tem como reverter, tá? Tem como melhorar isso. Uma pessoa que tu vê que tem uma linha de vida muito pequena e cheia de problemas. A espiritualidade vai te ajudar, vai te auxiliar. Nesses inteirinhos, gente. Aí tu consegue te tratar e ter uma vida mais normal, vamos chamar assim. Agora, quando tu tem atropelos, tenha certeza. Tu vai arrumar um pé e vai quebrar outro. E depois a mão e assim suscetivamente. Então cuidado com a tal sensibilidade pra você que tá vivendo um problema de saúde. Vamos cuidar um pouquinho do campo espiritual. Vai te ajudar e muito, meu amigo. Vamos pra Santa Clara? Vamos lá. Câmara me acompanha. Ai, minha santa, minha mãe Oxum, minha mãe Manjá, meus orixás, a minha Santa Clara. Emerson, me traz aquela Nossa Senhora lá pra mim, por favor. Eu não sei porque que eles me tiram. Eu adoro a Nossa Senhora. Essa aí mesmo, essa aí mesmo. Nossa Senhora do Bom Parto. Obrigado, Emerson. Ui, pode deixar cair. Eu sou inca... Essa aqui é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vou botar aqui, ela fica bonita. Junto com a mãe Oxum. Foca na Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ai, me faz bem. Eu dou a Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Bom Parto. Tudo isso é Oxum. Isso, Emerson. Segura, Emerson. Pode abrir um pouquinho mais, Emerson. Gente. Ah, deixa a Santa Clara invadir. Deixa a Santa Clara invadir meu coração. O seu coração com muito axé, segurança e tantas coisas boas. Liga para o nosso e corta aqui nela que eu quero que ela finalize. Que ela estava dizendo, o seu Pedro e eu, o seu Pedro. Um beijo do Pedro para vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.